O que é isso? Mariano, o Higênio é um fanfarrão, ele não vai conseguir o baronato só porque enfeitou um hospital que nem funciona. Mas e se conseguir? A nossa única saída vai ser fugir daqui. Eu soube que em Guapareia há um caixeiro viajante, um Teodogusto, que já mandou vários escravos pra fora do país, escondidos em navios que partem de Vitória. Estou pensando em fazer logo um contato com esse homem. Mais uma tentativa de fuga, mais um risco. Amor, nós não temos alternativa. Temos sim. Pode não ser a mais fácil, mas é a definitiva. Nós temos que ficar e investigar a morte do Sobral. Porque é claro que o Higênio está por trás disso. E a única maneira de nos livrarmos dele pra sempre é provando isso e mandando esse salafralho pra cadeia. Acabei de chegar de Valesa. Vem, vem, vem. Só desculpa procurar o senhor aqui. Mas eu sabia da importância do... Tá aqui, o envelope, o resultado do exame. Ficou pronto antes do que eu imaginava. Obrigado. Eu disse que o doutor tinha urgência. Obrigada, Gustavo. O que precisar. É só pedir. O que precisa. O que precisa. O que precisa. O assassinato de Sobral será o assunto dessa cidade enquanto durarem as investigações policiais. Sinceramente, eu não creio que esse inspetor descubra nada. É um competente sequer interrogou as pessoas que estavam aqui em cima quando atiraram em meu genro. O que, no fundo, foi até bom. Não seria nada agradável pra você, por exemplo, passar por esse constrangimento. Para a senhora também não seria nada agradável. Realmente. Ainda mais que eu teria de mentir. Eu jamais diria ao inspetor que eu havia aqui mandado os quartos naquela noite. E muito menos que o Sobral havia mandado dizer que queria lhe falar. E que você estava com tanto medo do teor daquela conversa. Eu jamais diria nada que pudesse prejudicá-la. Eu sei que posso contar com você. Assim como você tem sempre contado comigo. O que a senhora quer comigo, Dona Idalina? Como você é perspicaz, Alice. Por isso é que nos entendemos tão bem. Eu estou querendo me mudar para o quarto de Sobral. É o melhor da casa, amplo, né? Com o melhor banheiro, mais arejado. E como vai ficar vazio mesmo, né? Porque, graças a Deus, essa devassa teve o bom senso de ir embora desta casa. Mas eu não creio que seja o momento de eu pedir isso ao Abelardo. Ele está tão triste, tão abatido. O Abelardo não lhe farei a vontade, Dona Idalina. Mas nunca iria negar um pedido seu, minha querida. Você poderá convencer o Abelardo a me fazer este agrado. Se conseguir isto, vai me provar que é tão minha amiga como eu tenho sido a sua. Não precisa me fazer ameaças veladas, Dona Idalina. Eu não tenho nada a temer. Eu só vou fazer o que me pede porque não me custa absolutamente nada. Eu não tenho nada a temer. Eu não tenho nada a temer. Eu não tenho nada a temer. Obrigado.